Olá a todos e sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje venho partilhar convosco os meus favoritos e essenciais de verão. Mas antes de começarmos este vídeo, não se esqueçam já de se inscrever ao canal, deixar o seu grande like e por fim também de ativar as notificações para nunca perderem um novo vídeo aqui no canal. Como eu disse anteriormente, no vídeo de hoje venho partilhar convosco os meus essenciais e favoritos de verão e portanto venho partilhar convosco alguns produtos que eu tenho utilizado muito, muito ao longo deste verão e que tenho estado a adorar. O primeiro produto que vou então partilhar convosco é este ativador bronzeado da Eish Rocher e muito honestamente pessoal eu tenho estado a adorar este produto. Isto é basicamente um produto que nos ajuda a bronzear mais facilmente. Eu normalmente costumo aplicar isto de manhã e à noite. Aqui no frasquinho eles aconselham a utilizar isto 3 semanas antes da exposição solar. No entanto eu não fiz isso, ok? Porque eu já andava a ir à praia quando comecei a utilizar este produto. Ainda assim eu gosto imenso dele e já estou muito habituada a colocá-lo e acho que funciona bastante bem, portanto eu tenho estado a gostar imenso dele. Este produto é da Eish Rocher, como já tinha dito anteriormente. Eu muito honestamente pessoal, nunca fui uma pessoa com muita curiosidade para experimentar Eish Rocher e este verão tenho estado a experimentar alguns produtos e tenho estado a adorar. Eu consegui estes produtos através de uma revendedora que se chama Kelly e eu vou deixar aí na caixa de descrição o contacto dela para vocês, se tiverem interesse, falarem com ela para saberem qual é que é o catálogo e tudo mais. Pronto, para saberem quais os produtos que eles estão a vender. Eles estão com coisas muito, muito interessantes agora para o verão e eu tenho estado a adorar este produtinho. O segundo produto que vou partilhar convosco é este esfoliante aqui da Cosmia. Eu confesso que não é a primeira vez que eu uso este esfoliante, já é para aí a segunda vez que eu o compro. E eu acho bastante, ok? Eu normalmente quando faço a esfoliação ao corpo ou utilizo este esfoliante ou então faço uma esfoliante caseira com o mel e com o açúcar mas eu tenho estado a adorar este esfoliante, gosto mesmo muito dele e é sem dúvida alguma um grande essencial para o verão porque como nós sabemos, as pernas ficam mais muitas quando estão esfoliadas, ok? E facilita tudo, tudo mesmo. Facilita a depilação, facilita o bronzeado e então normalmente eu faço sempre a esfoliação no corpo inteiro, mas principalmente nas pernas normalmente antes das depilações e dessas coisinhas todas. O que nos leva, portanto, ao próximo essencial de verão. E o próximo essencial de verão é, portanto, as bandas de cera de VIT. Estas bandas de cera são de cera fria e, pessoal, eu vou dizer-vos uma coisa que é, eu recentemente comprei, aliás, a minha mãe comprou uma coisa da VIT que é, não sei se vocês já ouviram isso nos supermercados, que é a Spa Wax Spa, Spa Wax, será? Que é assim uma maquinazinha com acero, nós não temos lá acero e aquilo derrete acero e é acero quente, pronto. Eu confesso que eu não me tenho adaptado muito bem àquilo eu acho que é por causa da cera, eu não gostei muito da cera não tanto pela máquina, mas mais pela cera e acho que isso, pronto, posso pôr lá outra cera, não sei, mas pronto. Eu nunca fui grande fã de bandas de cera fria porque eu sempre senti que causavam mais dor do que a cera quente. No entanto, eu não sei o que é que está a acontecer este ano mas eu tenho estado a preferir mil vezes a cera fria à cera quente e não tenho sentido quase dor quando faço a minha depilação o que é muito estranho porque, acreditem, eu sempre sofri muito com isso e não sei porquê isso não tem acontecido eu normalmente com a cera fria coloco e arranco logo tudo, estão a ver e eu com a terceira sim tenho que estar a aplicar mais vezes, não sei o quê então não tenho estado a gostar assim muito e então este tem sido sem dúvida alguma para mim um grande essencial este verão eu tenho estado a tentar evitar ao máximo a lâmina portanto, normalmente só faço a depilação com a lâmina nas axilas porque o resto, pernas e isso prefiro sempre fazer com cera porque assim fico mais descansada durante mais tempo na altura do verão e sinto que isso também facilita muito mais o bronzeado porque não anda ali constantemente a massacrar as minhas pernas outro grande essencial deste verão é sem dúvida alguma um biquíni, ok? e eu vou partilhar convosco o My Go To Biquíni deste ano que é portanto este biquíni aqui da Tzenis eu normalmente tenho utilizado esta parte de cima e depois utilizo esta parte de baixo que também é da Tzenis e eu gosto imenso destas cuecas eu já tinha partilhado convosco estas cuecas num haul de verão se não me engano pronto, foi um haul bastante recente eu decidi incluir o biquíni neste vídeo porque é óbvio que o biquíni é um essencial de verão mas decidi incluir este biquíni porque tem sido sem dúvida alguma o meu grande, grande favorito deste verão eu acho que tenho utilizado sempre este biquíni quer dizer, de vez em quando utilizo outra parte de cima normalmente a parte de baixo é sempre a mesma mas normalmente a parte de cima vou mudando mas esta tem sido sem dúvida alguma a minha principal escolha este verão e claro, quando estamos no verão e vamos para a praia já temos o nosso biquíni já temos o nosso ativador bronzeado de depilação feita o passo a seguir que é muito importante é portanto protegermos a nossa pele do sol e eu este ano um grande favorito meu e um grande essencial que me tem acompanhado todos os dias que eu vou à praia é este protector solar da Nivea que é Protect e Refresh eu gosto muito deste protector solar é um protector solar com alta proteção tem proteção 50 e eu normalmente quando utilizo protector solar eu gosto sempre de utilizar proteção 50 de vez em quando eu utilizo proteção 30 mas eu prefiro sempre utilizar proteção 50 e depois então colocar o meu bronzeador sempre em cima do protector solar normalmente o que eu faço é eu aplico sempre o protector solar antes de ir para a praia porque eu gosto sempre de aplicar antes da exposição ao sol porque acho que é muito menor e porque além disso nós chegamos à praia e não temos, enfim, com aqueles problemas de aplicar o protector solar e ficar com areia não sei o que, eu não gosto muito dessa sensação e então eu aplico sempre o protector solar em casa e depois então aplico o bronzeador também em casa antes de sair, como é óbvio e então vou mostrar-vos qual tem sido o meu bronzeador favorito este ano e aqui está ele este tem sido o bronzeador que eu tenho utilizado este ano eu confesso que eu nunca tinha utilizado este bronzeador portanto é a primeira vez que eu ando a utilizá-lo este ano e este bronzeador é da Carnier é Ambre Soler e então eu gosto muito deste bronzeador porque adoro o cheiro, antes de mais assim o cheiro é muito agradável uma coisa que é importante dizer em relação a este bronzeador é que este bronzeador não tem proteção nenhuma portanto, mais uma vez eu gosto sempre de reforçar muito o meu proteção solar 50, ok? para depois poder utilizar este bronzeador eu nos outros anos costumava-te utilizar um óleo bronzeador da Peace Wind com proteção de 30 e gostava bastante dele também mas este ano decidi experimentar este e agora vou mostrar-vos o resto dos meus essenciais que estão muito relacionados uns com os outros que são aqueles produtos que eu utilizo quando eu chego à casa da praia e que eu sinceramente não conseguia viver sem eles o primeiro que eu vos vou mostrar então é este After Sun da Cien ou da Cien eu não sei como é que vocês dizem mas pronto isto é um produtinho do Lidl e muito honestamente pessoal eu adoro os produtos do Lidl a sério, mesmo, mesmo, mesmo eu gosto mesmo muito dos produtos deles e eu este ano decidi comprar este gel de aloe vera que é um After Sun e eu gosto imenso disto porque eu mal chego da praia vou tomar o meu banho eu coloco isto na minha pele e dá assim uma sensação mesmo refrescante à minha pele e eu adoro a sensação e gosto mesmo, mesmo muito não é um produto cruduroso portanto vocês colocam isto e a pele absorve muito, muito rápido e pronto e eu gosto mesmo muito, muito deste gel de aloe vera aliás ele está quase a acabar mas pronto e claro para além do After Sun uma coisa também muito importante durante o verão e sem dúvida alguma um grande essencial é creme hidratante eu normalmente é assim eu já tenho aqueles cremes hidratantes que eu gosto estão a ver e que normalmente tenho sempre em casa mas gosto sempre de ir variando e experimentar e experimentando novos produtos e o meu aliado este verão tem sido este creme aqui da Ives Rocher que é um creme de coco quando eu pedi os outros produtos à Kelly pedi este creme também e pessoal estou a adorar antes de mais o cheiro é fantástico eu pessoalmente adoro coco eu não sei quanto a vocês mas eu adoro coco principalmente na altura do verão acho que é um cheirinho super refrescante e o coco também faz muito bem a nossa pele e eu adoro adoro este creme tenho estado a dar-me super bem com ele é um creme que hidrata muito bem as minhas pernas no entanto e acho que é importante dizer este creme hidratante não é um creme muito intenso em termos de hidratação ele hidrata as nossas pernas estão a ver mas eu acho que é um creme mais indicado para utilizar diariamente como é que eu vou te explicar normalmente eu aplico este creme e ele tem uma coisa super positiva que eu adoro que é o facto de ser muito facilmente absorvido portanto a minha pele absorve este creme muito muito rapidamente o que é ótimo e portanto é um creme que para utilizar no dia a dia é fantástico porque nós queremos sair de casa não sei o que pomos o creme não sei o que e não estamos preocupados com o facto de estarmos grudurientes e não sei o que eu acho que disse não sei o que vai umas 3 vezes seguidas só nesta frase mas pronto e portanto eu tenho gostado mesmo muito deste creme e tenho utilizado diariamente de manhã e à noite no entanto não é o suficiente para cuidar de algumas zonas como os joelhos como os pés e então para isso eu tenho este creme hidratante da Cien mais uma vez ó da Cien ele está partido não me levem a mal ok este creme é um creme gordo e pessoal eu não sei quanto a vocês mas este para mim é tipo o maior essencial de verão ok eu adoro utilizar creme gordo no verão no entanto não é um creme muito agradável de se utilizar diariamente ao contrário deste aqui de pouco porque é que acontece toda a gente sabe quando aplicamos creme gordo a nossa pele fica muito cordurente é muito chato parece que não nos conseguimos sentar parece que metemos uma roupa e a roupa fica toda estranha pronto e então não é um creme que eu utilizo diariamente mas é um creme que é um grande essencial de verão para mim porque primeiro é ótimo para quando apanhamos escaldões eu normalmente quando apanho um escaldão por acaso este ano acho que apanhei mas foi muito no início de verão mas tirando isso nunca apanhei assim nenhum escaldão este ano mas é sem dúvida alguma um creme muito bom para cuidar dos escaldões normalmente eu ponho sempre muito creme gordo e normalmente a parte que está vermelho até fica morena ok não fica tipo a polar e portanto eu gosto sempre de hidratar muito bem essas zonas e depois outra razão pela qual eu adoro creme gordo é portanto para hidratar os meus pés e normalmente o que eu faço durante a noite é aplicar muito creme nos pés ponho umas meias e depois vou dormir e eu no dia seguinte acordo com os pés fantásticos eu não sou grande fã de dormir com meias eu confesso aliás eu não gosto de dormir com nada muito honestamente e então eu não gosto muito de dormir com meias mas é realmente a melhor maneira de hidratar os nossos pés é durante a noite ok porque durante o dia é um bocado chato vocês sabem temos que descalçar não sei o que e creme nos pés durante o dia não vai com nada e então normalmente eu faço sempre isso à noite e é com este creme a razão pela qual adoro este creme da Cien é muito simples ok eu costumava de comprar creme gordo da Barral opa mas é assim pessoal o creme é caríssimo ok e eu sinto que não me rende assim tanto porque eu sinto que ele acaba muito depressa e este creme é pai 2 euros e dura-me algum tempo mesmo que não dure tipo o preço compensa estão a perceber e muito honestamente eu não sinto uma grande diferença deste creme gordo para o creme gordo da Barral e então eu já utilizo este creme há muito tempo desde o ano passado e simplesmente adoro e estamos quase quase a chegar ao final deste vídeo vou então mostrar-vos o meu último favorito deste verão e quem me conhece vai achar isto muito muito estranho estão prontos? ok eu vou mostrar tchanam estas sandálias têm sido um grande favorito meu este ano quem me conhece sabe que deve estar a estranhar isto porque eu odeio sandálias eu sempre fui fã de ténis e de botas portanto eu odeio utilizar sandálias e vou dizer-vos o porquê ok mas não gozem comigo basicamente eu odeio utilizar sandálias porque eu sinto que os meus pés são feios pronto eu odeio pés essa é a primeira pronto portanto logo aí é um problema mas eu não gosto muito dos meus pés acho que os meus pés são um bocado grandes então normalmente eu sempre escondo eles estão a ver só que o que é que acontece eu este verão tenho andado muito simples mesmo eu gosto de sair de casa confortável e então eu tenho visto a minha mãe utilizar sandálias e gosto de ver com as sandálias calçadas eu e a minha mãe temos os pés muito parecidos portanto eu comecei a pensar hum ok e houve um dia que eu fui à C-Side e fui lá estas sandálias e achei-lhes imensa piada no entanto não comprei dessa vez só que depois voltei lá com a minha mãe e decidi então comprá-las a verdade é que é assim eu muitas vezes acabava por sair de casa com chinelos estão a ver por preguiça de me calçar não sei o que e portanto comecei a pensar ok eu vou tentar utilizar sandálias uma vez na minha vida e então comprei estas sandálias e pensei ok isto mostra demasiado o meu pé mas ainda assim quer dizer vamos ser honestos se eu estivesse a usar os chinelos mostrava o meu pé na mesma portanto mais vale andar assim com algo bonitinho e então comprei estas sandálias na C-Side eu vou deixar o link na descrição caso vocês tenham interesse e tem sido realmente um grande grande favorito deste verão eu não faço ideias de comprar mais sandálias ok porque não sou assim tão fã de sandálias mas este ano mudei um bocado a minha opinião em relação às sandálias e tenho estado a utilizá-las e tenho estado a gostar imensas de utilizar são realmente confortáveis e acho que elas são muito muito giras e chegámos ao final de mais um vídeo espero muito que vocês tenham gostado digam-me embaixo nos comentários quais as vossas essenciais de verão porque eu gostaria muito de saber se são assim muito diferentes dos meus digam-me nos comentários aquilo que vocês sentem que não podem mesmo não ter durante o verão porque eu gostava de saber o que é que vocês andam por aí a usar que talvez eu não ande voltem então a relembra-os para que subscrevam ao canal deixem o vosso grande like se gostaram deste vídeo e que por fim claro ativem as notificações para que nunca percam os próximos vídeos aqui no canal e é isto pessoal espero que vocês tenham gostado deste vídeo um grande beijo muito para quem está a assistir e vejo-vos no próximo vídeo beijinhos i like to move real close after waking up mesmerized by your breathing hella home and out remember the day we first met and the love we found dancing in the darkness i won't let you run i won't let you run